Sete rumores ou mais de Resident Evil todos os dias. A gente está oficialmente nessa fase, né? E o inimigo agora é outro. Um remake do primeiro Resident Evil estaria em desenvolvimento. Será? Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar de rumor de novo. Porque eu sei que é isso que vocês gostam. E vocês sabem que eu faço esse tipo de vídeo só pra ganhar dinheiro, né? Está tudo bem entre a gente, né? Porque só vou continuar fazendo esse tipo de vídeo porque ele monetiza melhor. Porque eu sei que existe demanda pra isso. Assim como existe demanda para um remake do primeiro Resident Evil na R-Engine, não é verdade? Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? E é isso, gente. A gente tem rumor de remake do 5, de remake do Code Verônica. Agora remake do Resident Evil 1. Tem o Resident Evil 9 no meio do caminho também. São 5 jogos de Resident Evil em desenvolvimento. Eu apoio a gente fazer uma treta de insiders. Pode ser tipo um UFC. Sabe quando, por exemplo, o Whindersson quer lutar com o Popó. Eu acho que a gente devia apoiar que os insiders façam tipo isso. Que eles entrem num ringue e eles lutem entre si. O que ganhar, a gente dá um pouco mais de credibilidade. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que seria bem legal. Mas antes da gente começar a falar sobre mais um rumor, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal. Já deixar o seu like. Por favor, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Porque tudo isso é importante pro tal do algoritmo aqui no YouTube. O like, a sua inscrição, o seu comentário, você compartilhar. Ou seja, todo engajamento é importante porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e aí ele vai recomendar para mais pessoas. E não esquece também que você pode se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês, que daria R$0,09 por dia. Sim, R$0,09 por dia. Você já vai ajudar para que o nosso canal continue crescendo. Crescendo não só o nosso canal, né? A gente tem um site também. Inclusive, essa notícia já está lá no nosso site. Tudo bem explicadinho, tudo bem direitinho lá. Tem um artigo bem completo sobre isso. Então, você está ajudando não só o nosso canal, mas também o nosso site a continuar existindo por, repito, R$0,09 por dia. Sim, porque o valor mínimo para apoiar o database é de R$2,99 por mês. Tá, e de onde surgiu então esse rumor? Vamos lá. Remake do primeiro Resident Evil teria saído do Patreon do Daniel RPK, o Daniel Richman, que a gente falou num vídeo anterior aí sobre rumores de um novo filme de Resident Evil. E o Daniel, ele é mais focado mesmo em rumores, essas fofocas aí do meio do cinema. Tanto que, como eu falei para vocês, ele acertou, ele deu em primeira mão a informação de que a Kaia Scodelario seria a Claire Redfield, que a Hannah John Kemen seria a Jill. Ele deu em primeira mão várias informações a respeito do Resident Evil Bem-Vinda à Raccoon City, porque dizem, eu não posso confirmar isso porque eu não tenho esse grau de expertise, nem de intimidade com o Daniel para poder dizer se isso é verdade ou não, mas dizem que as fontes dele são dentro de dois departamentos dentro da indústria do cinema, que é de marketing, ou seja, ele tem contato com a galera de marketing das empresas e ele também tem contato dentro da parte de escalação de elenco, que é o famoso casting. Então, ele tem contato dessa galera conforme os contratos de escalação vão sendo fechados. Então, ele receberia, aparentemente, informações desses dois departamentos dentro da área do cinema e em especial da Sony Pictures, que diz que é onde ele tem a maior parte das fontes dele, ou seja, o que ele mais acerta, as notícias que ele mais dá em primeira mão, são relacionadas às obras da Sony Pictures. E o que fortalece esse rumor de um remake do primeiro Resident Evil estar em desenvolvimento pela Capcom? Aliás, esse termo estar em desenvolvimento, às vezes ele é muito forte também, porque às vezes a coisa está em desenvolvimento, que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui também, e não necessariamente estar em desenvolvimento significa que já está com a mão na massa. Às vezes é uma coisa que está nos planos, às vezes é uma coisa muito inicial, às vezes foi batido o martelo para desenvolver a partir do ano que vem, por exemplo. Mas, de qualquer forma, vamos falar aqui então sobre demanda, tá? Porque ele disse que estava em desenvolvimento, mas eu achei legal a gente pontuar essa coisa do estar em desenvolvimento, porque estar em desenvolvimento pode ser muito amplo e muito vago também. Aliás, ser vago é uma especialidade dos insiders. Se você tem o sonho de ser um insider um dia, já vai aprendendo isso. Primeira lição, dar informações vagas e genéricas, sabe? Sem muito detalhe. Não vai entrando em pormenor, porque fica mais fácil desmentir você, tá? Mas, enfim, voltando ao que fortalece o rumor de um remake do primeiro Resident Evil, acredito que, principalmente a demanda do público, como a gente falou anteriormente, muita gente gostaria muito de um remake do primeiro Resident Evil na R-Engine, que hoje é Rex Engine. Eu tentei a falar R-E-X. R-E-X ou Rex Engine, que não tem a ver com o Tiranossauro Rex. Esse X é de Next, né? Que é tipo próximo, então como se fosse a evolução da R-Engine, o próximo nível da R-Engine, tá? Então é a Rex Engine, né? Então existe essa demanda por um Resident Evil 1 na R-Engine, com a câmera igual no Resident Evil 2, no 3 e no 4 Remake, ou seja, no ombro, porque muita gente acha que a câmera fixa é injogável. Tem muita gente que diz esse sacrilégio de que a câmera fixa do primeiro remake é injogável, né? Então eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque eu não quero passar nervoso, tá bom? Mas existe, então, essa demanda do público para um remake do primeiro Resident Evil na R-Engine. E aí a gente também tem que lembrar que nós estamos em 2024, e que em 2026 a franquia Resident Evil vai completar 30 anos. E quando a gente já fala franquia Resident Evil, a gente tem que lembrar que é o primeiro jogo de Resident Evil que foi lançado em 1996, que vai fazer 30 anos. Seria um remake do primeiro jogo de Resident Evil, este que faria 30 anos. E uma curiosidade extra também, o remake do primeiro Resident Evil, o remake feito para o GameCube, que depois ganhou uma remasterização em 2014 barra 2015, para as plataformas mais atuais, também foi lançado no dia 22 de março de 2002, que é o mesmo dia em que, em 22 de março de 1996, foi lançado o remake para o GameCube. Então o dia 22 de março de 2026 seria uma data muito propícia para um anúncio ou para um lançamento de um remake, um novo remake do primeiro Resident Evil. Remake do remake, chame como você quiser, mas a data seria bem propícia. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente precisa lembrar que a Capcom está com vários rumores de projetos aí de Resident Evil, porque, pelo que a gente entendeu do final do remake do Resident Evil 4, lá do Separate Ways, a DLC da Ada, um remake do Resident Evil 5 vem aí. Pode ser que venha agora? Pode ser que não, pode ser que eles esperem um pouco para desenvolver um remake do Resident Evil 5. Eu não sei se ele vai sair, tipo assim, agora, imediatamente. Eu acho que o 9 vem primeiro, inclusive. Eu acho que faz todo sentido eles lançarem agora um Resident Evil 9. Tanto que os rumores anteriores que a gente falou aí do Dusky Golem falam que Resident Evil 9 deve ser lançado no começo do ano que vem e tudo mais. Então, vamos assumir aí que todos os insiders do mundo estejam certos e vamos organizar, porque se organizar direitinho, todo mundo acerta rumor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, se a gente teria Resident Evil 9 agora, em 2025, o próximo jogo poderia ser um remake. E aí, seria o quê? Seria Resident Evil 5 Remake? Será que o Resident Evil 5 Remake já estaria em desenvolvimento? Porque pela cronologia e pela ordem, o certo seria agora, depois do 4, viria o remake do 5. Tecnicamente, a gente já tem o remake do 1. E aí, depois veio do 2, do 3, do 4 e aí viria o do 5. Certo? Certo. E aí, agora, vem um achismo meu, tá, gente? Porque existe um outro remake que também tem bastante demanda, que é o Code Verônica. Ah, e o Code Verônica não vendeu bem. Tem demanda. Então, assim, demanda para um remake significa que a Capcom deve estar considerando. E por que eu acho que a Capcom deveria realmente e seriamente considerar um remake de Resident Evil Code Verônica antes de um remake do Resident Evil 5? Porque a rivalidade entre o Chris e o Asker começou no Resident Evil 1. Porque o Asker traiu os stars e tudo mais. Então, assim, só que assim, o Asker, ele morreu no Resident Evil 1. Então, assim, tecnicamente, como o Asker foi dado como morto, como é que você vai ter rivalidade com o morto? Você não vai ter. Então, ela começou ali e ela encerrou ali também. E foi no Code Verônica que o Asker reapareceu e essa rivalidade ganhou muito mais corpo. Por quê? Morreu, morreu. Não tem por que ter rivalidade. Meu negócio agora é com a Umbrella. Pensa Chris Redfield. Mas agora que Albert Wesker está vivo, o inimigo agora é outro. Ele chutou a cara da minha irmã. Ele matou os meus companheiros e não, ele não está morto, como eu pensei. Então, essa rivalidade, ela reacendeu e ela ganhou uma gasolina, um combustível, meu amigo, no Code Verônica, que simplesmente, ao meu ver, e eu não sou a Capcom, então a Capcom que decide, mas, ao meu ver, você ter um remake do Code Verônica para alimentar a história da rivalidade entre o Chris e o Asker num remake do Resident Evil 5, vai encorpar, sabe, vai dar aquele recheio bom num remake do Resident Evil 5. Então, eu acho que um remake do Resident Evil 5 se beneficiaria muito de um remake do Code Verônica antes, para dar o famoso contexto. E lembrando que no meio de tudo isso aí, tem um Resident Evil 9, aí teve os rumores do Dusk Golem, que a gente comentou meses atrás, de que tem cinco jogos de Resident Evil em desenvolvimento, sendo que eu acho que pelo menos três desses são os multiplayer bosta e genérico que ninguém pediu, sabe, enfim. Mas existe um Resident Evil 9 no meio do caminho disso tudo aí, ou seja, um verdadeiro caos. E aí, quem que tá certo no fim das contas, gente? Qual dos insiders estar certo? A gente realmente precisa dessa rinha dos insiders, a gente precisa urgente. Uma alternativa, ó, Capcom, uma ideia, hein? Não tô nem cobrando por ela aqui, tá? Ah, nossa, a palhaça tá dando uma ideia pra uma empresa multibilionária que tá cagando pra ela, mas enfim. Mas uma ideia, uma alternativa, eu acho que seria mais ou menos assim. Eu acho que seria o anúncio do Resident Evil 9 no fim de 2024 pra lançar em 2025, que é o que os insiders, o insider, na verdade, o Dusk Golem tá falando, e de repente pensar em anúncio de um pacote de remakes. Sabe o tipo a Marvel fez? Ela chegou lá com a fase 3, fase 4 dela, aí ela pegou e colocou todos os filmes que ela queria fazer? Por quê? Porque, aparentemente, o Kawata-san, que é um dos produtores atuais de Resident Evil, ele diz que a empresa tá planejando fazer coisas pra esses 30 anos da franquia. Ele falou, ó, Resident Evil tá fazendo 30 anos, então a gente tá planejando várias coisas aí pro futuro da franquia. Então, fiquem ligados, da hora. Entendeu? Então, aparentemente, eles estão trabalhando em coisas. Então, por que não fazer dessa festa um anúncio de várias festas futuras? Então, eles poderiam, de repente, falar assim, ó, a surpresa de aniversário de 30 anos que nós temos para Resident Evil é... Este pacote de remakes aqui. E aí viria Resident Evil 1, depois o Code Verônica e depois o Resident Evil 5, porque o Resident Evil 5, ele é um jogo relativamente novo, então eu acho que ele poderia esperar, sabe, pra ter o seu remake daqui a alguns anos, sabe? Já que tá refazendo tudo, vamos fazer direito. Então, eu acho que seria legal, já que é pra também falar dessa rivalidade entre Chris e Wesker, Resident Evil 1, depois Resident Evil Code Verônica e depois Resident Evil 5, que é pra dar todo o contexto aí da rivalidade dos dois. E aí depois, encerrar ali com a... a morte do Wesker. E aí todo mundo sempre fica se questionando, poxa, mas esses rumores aí, eles são confiáveis? Existe algum fundamento por trás desses rumores todos? Esses insiders, eles sempre têm razão? Gente, esse é exatamente o problema do rumor, porque não tem como a gente saber, entendeu? A gente sabe que existe uma demanda, porque Resident Evil 1 vai fazer 30 anos também em 2026, então eu diria que existe pelo menos 50% de chance de ter um remake de Resident Evil 1 nos planos da Capcom, ou até num comecinho de desenvolvimento ali. Mas sabe o que significa esse 50% de chance? vai ter ou não vai ter? E aí fica fácil, sabe? E aí quando alguma coisa não se concretiza, aí é porque a empresa mudou de ideia. A empresa mudou de ideia, a fonte interna te enganou, sabe? Tem uns que apagam o rumor que não concretizou, finge que nunca aconteceu, só deixa lá o que acertou, ou seja, ele erra 90%, mas aqueles 10% ele deixa os 90% e ele apaga. Tem muito disso, gente. Então, o fácil de você ficar jogando rumor é que você não precisa se comprometer com veracidade de nada. Basicamente é isso, um rumor. É uma fofoca. Rumor não é um vazamento, que inclusive vejo muita gente fazendo isso, falando que rumor é vazamento. Eu vejo até colegas aqui de YouTube usando muita palavra vazamento, atorto e adireito. Não é um vazamento. Vazamento vem direto da empresa, tá? E até onde a gente sabe, nem Daniel Richman, nem Dusk Golem são de dentro da Capcom. Pelo contrário, ele diz, o Dusk Golem diz, que a Capcom não gosta dele. E eu também não gostaria. É tipo o Léo Dias quando sai anunciando gravidez dos outros antes da pessoa anunciar, entendeu? Então, eu também não ia gostar, sabe? Existe a teoria da conspiração, de que o Dusk Golem é da Capcom, que ele faz isso, ele vai jogando as coisas, amando da Capcom. Gente, o Dusk Golem, ele tem a própria desenvolvedora indie dele, então ele não tem nada a ver com a Capcom. Então, só para matar mais essa teoria da conspiração, mais essa fofoca. Rumor é fofoca. Entendam isso, tá bom? Rumor é fofoca e nada além disso. Ou seja, as pessoas que estão jogando essas coisas não precisam se comprometer com veracidade. porque depois é só você jogar qualquer argumento. Eu sonhei. Ah, eu acho que eu sonhei. Ah, sei lá, acho que eu tinha, sei lá, bebido. Fiquei muito louco. Imaginei que tinham me falado isso. A minha fonte mentiu. A empresa mudou de ideia. Você está lá dentro da Capcom para saber? Até porque projetos são cancelados o tempo todo. Mas às vezes, esses projetos que a pessoa fica jogando, que esses insiders ficam jogando, nunca sequer existiram. Então assim, nem cancelados eles foram porque eles nunca existiram. E agora, vamos fazer um plot twist aqui neste vídeo? Vamos descer um pouco mais pelo buraco do coelho e vamos chegar até o mundo da Alice no País das Maravilhas? Se é que você me entende. Lembra que eu falei para vocês que o Daniel Richman ele é muito mais envolvido com o cinema? Ele já falou algumas coisas de videogame também porque, como eu disse para vocês, ele tem contato dentro do departamento de marketing de várias empresas e principalmente da Sony Pictures e a Sony tem a sua distribuição de videogame, ou seja, a Playstation. Mas e se esse rumor não for sobre o remake do primeiro jogo de Resident Evil, mas sim do primeiro filme de Resident Evil lançado em 2002. Porque a frase que o Daniel usou para divulgar a notícia do seu Patreon nas redes sociais foi a seguinte, ó, ó, eu vou ler para vocês aqui, ó, ele disse que era notícia de Resident Evil Game. Então ele disse Resident Evil Game News no link, tá? E aí, ele disse o seguinte aqui, também ouvi falar de um remake do primeiro Resident Evil. Ele não especificou se era jogo. Ah, mas quando ele foi divulgar no Twitter, ele falou que era game, mas e se por game ele quis dizer franchise, franquia? Porque eu acho que game também é um pouco vago. quando você está falando de algo que é a sua fonte original e primária que vira outras coisas. Então, quando a gente fala, quando eu falo de Resident Evil, eu estou falando de Resident Evil no geral. Estou falando de uma franquia. Então, às vezes, ele pode ter usado a palavra game quando ele quis dizer franquia. E a franquia engloba tudo. Jogos, filmes, adaptações, enfim. tudo. E no vídeo anterior que eu falei pra vocês, ele falou que o novo filme estava em desenvolvimento pela Screen Gems e que aí a gente já tem inúmeros argumentos ali que provam que realmente tem um novo filme sendo desenvolvido, até porque a Sony Pictures disse que não ia jogar a toalha tão cedo, né? A Constante em Filme, gente, ela é Sony Pictures, tá? Então é Sony Pictures, Screen Gems e Constante em Filme, tá? Então é como se fosse... Sabe aquelas bonecas matriosca que você vai abrindo e tem uma outra bonequinha dentro? É tipo isso, tá? Então Sony Pictures ela é muito maior e aí dentro dela tem as divisões e dentro das divisões tem os estúdios. Ah, mas aí esse novo filme então, não seria aí o que eles estão falando de Resident Evil Zero ou alguma coisa assim? Então, vocês lembram que ao mesmo tempo em que a gente teve o desenvolvimento, as gravações de Bem Vindo a Raccoon City, filme, a gente também teve Resident Evil da Netflix, série. nada impede que a Constante em Filme esteja desenvolvendo mais de um projeto ao mesmo tempo. A própria Capcom faz isso. Tá, Mani, deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que de repente a Constante em Filme, Screen Gems, Sony Pictures, todo mundo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, estão querendo fazer um remake do primeiro filme com a Mila Jovovich? é exatamente isso que você entendeu. Vamos lembrar que o primeiro filme saiu em 2002, 22 anos atrás. Tá? Primeira informação aqui. E o cinema, gente, é só remake. Tudo é remake, a gente tá vendo aí. É só... Só tem remake ultimamente saindo. E o que não é remake às vezes não é tão bom. Mas enfim, acabou-se a criatividade aparentemente, não é verdade? Então a gente tem uma onda de remakes e eu acho que a Sony Pictures já deve ter olhado pra isso e deve ter pensado assim, olha, a franquia da Mila Jovovich deu muito dinheiro. Então assim, não é algo que a gente precise, que a gente possa, na verdade, ignorar. E eu acho que já passou do tempo da gente fazer até um remake. Eu tô pensando aqui com a cabeça da Sony, tá? Acho que passou da época da gente fazer um remake desse filme desse primeiro filme. Porque já, né, 22 anos ali, nos 20 anos a gente já podia ter pensado em fazer alguma coisa. Pois bem. Mila Jovovich e seu marido, Paul W.S. Anderson, tem uma filha mais velha chamada Ever Anderson. e ela é a cara da mãe dela e ela já é atriz também. Ela participou do filme Wendy, mais recentemente, o novo filme do Peter Pan, lá ela fez a Wendy, eu não sei se é Wendy o nome, é Peter Pan, dane-se que eu não fui atrás, tá? Mas eu sei que ela fez a Wendy. Então, ela tá fazendo cinema, ela fez a Natasha Romanoff na Marvel, no Viúva Negra, na fase criança da Viúva Negra. Então, ela é a fase criança da Viúva Negra, sim, aquela menininha é a filha da Mila Jovovich e ela já está inserida em Resident Evil, porque em Resident Evil 6, o capítulo final, lá no começo do filme, quando eles falam que a Alice, ela é clone de uma criança chamada Alicia e que a Alicia deu origem à Red Queen também, que é aquela inteligência artificial do sistema de segurança da Umbrella. Lembra? Então, a Alicia é a Ever Anderson e a Red Queen também é interpretada pela Ever Anderson. Então, assim, ela já está inserida no meio de Resident Evil. A Alicia é a Alice original. Então, até a constante em filme conectar essas duas coisas, assim, gente, eles têm muito mais neurônio que eu, porque eles têm um departamento. E se eles nunca tinham cogitado isso, talvez eles tenham cogitado mais recentemente. Ever Anderson vai fazer 17 anos. Mila Jovovich com 17 anos estava fazendo De Volta a Lagoa Azul. E, gente, ela é a cara da mãe dela. Ela é a cara. Então, assim, vai que tenha esse novo filme que recebeu aí investimentos lá no Canadá e tudo mais em desenvolvimento. E desenvolvimento que eu digo assim, não quer dizer que já está filmando, tá? Mas em desenvolvimento ali. Estão fazendo roteiro, esse tipo de coisa, escalação e tudo mais. E que eles estejam pensando ali, olha, Ever Anderson, né? Super parecida, né? Com a mãe. Poxa vida, pô, Anderson já está aqui dentro também, né? A gente já tem uma obra pronta. E se a gente fizesse disso, sei lá, uma série nova de Resident Evil? A constante em filme que disse que não tinha largado a toalha. Eu estou só especulando aqui, não mate o mensageiro e a mensagem a gente já não vai conseguir matar mesmo, então é isso. Sendo bom ou sendo ruim, gente, não duvido que um dia isso aconteça, tá? Então, assim, eu acho que a frase do Daniel Richman deixa essa margem pra tanto ter especulação de um novo jogo quanto de um novo filme. No caso de remake do primeiro jogo ou de primeiro filme. Eu, particularmente, gosto muito do Resident Evil Hóspede Maldito. Então, se eles fizessem um remake dele com a filha da Mila Jovovich e tudo mais, nananã, e até, de repente, mudassem e a partir do Apocalipse eles fizessem outra coisa, de repente, algo mais pé no chão, sabe? Podiam fazer de repente como uma série. Então, até tentar encaixar, cara, sabe? A história da Alice, excluindo do Apocalipse em diante, porque aí já não tem como, encaixar no cânone, porque teria como na época, gente, quem viveu sabe. Na época, em 2002, quando saiu Resident Evil Hóspede Maldito, era totalmente possível encaixar a história da Alice no cânone dos jogos. Só quebrou depois, porque começaram a meter ela com o Jill, com o Claire, com o Carlos, sabe? Aí, não teve mais nada a ver. Mas, se fosse algo bem feito, eu acho que seria algo até legal. E é importante reforçar que, até o momento da gravação desse vídeo, eu tô gravando, ó, na sexta-feira, dia 17 de maio, eu entrei em contato com o Daniel Richman, o Daniel RPK, e ele não me respondeu pra tentar esclarecer essa questão de remake de jogo ou remake de filme. Então, até o momento da gravação, nada foi modificado. Se ele vier falar alguma coisa depois do lançamento, depois da gravação desse vídeo, vou inserir, e se eu não, se você tá vendo isso aqui, é porque eu não inseri nada, e aí ele não me respondeu nada, mas se depois ele trouxer mais notícias, com certeza eu vou trazer os updates aí pra vocês. E vamos para aquele momento recomendação de vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você não assistiu, eu fiz um ranking do pior ao melhor filme live action de Resident Evil, lembrando que eu não coloquei a série da Netflix porque esse vídeo foi lançado no final de 2021 e a gente só teve a série em 2022, no meio de 2022, então, mesmo sabendo que ia ser uma bomba, eu não tinha como incluir algo que eu não sabia como ia ser. Só sabia que ia ser ruim, mas eu não sabia o que ia ser, né, então, assistam lá esse vídeo, ele tá bem legal, e depois me contem lá nos comentários do vídeo também o que vocês acharam da minha opinião, se vocês concordam com o meu ranking do pior ao melhor, e eu já te adianto aqui sim, eu acho Resident Evil O Hóspede Maldito o melhor, e eu acho ele muito bom. Olha, eu falei muito, mas eu acho que ficou bem completinhas as especulações aqui do momento, tá? Então, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, se você acha que é remake de jogo, se você acha que é remake de filme, eu sei que ninguém quer um remake de filme, mas é isso, gente, eu tô trazendo aqui as especulações porque o cara é do cinema, então eu acho que é importante a gente trazer várias visões a respeito do que seria essa frase do Daniel Richman, tá? Então, qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, mas quero saber o que vocês acharam de tudo isso aqui nos comentários de forma respeitosa, se possível, se possível, eu acho que não é muito difícil, mas, se possível, eu gostaria de forma respeitosa saber o que vocês acham de tudo isso que foi falado aqui nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!